Eu Conheci um Rato Brilhava a noite E tudo o que eu quiser pode ser Basta imaginar para acontecer Dancei com mil fadinhas e com urubus Fui ao Vietnã pra comer cuscuz Cruzei com dinossauro em sua bicicleta E tudo o que eu quiser pode ser Basta imaginar para acontecer Conheci um rato que amava gigantes Também uma aranha que adorava vassouras Eu conheci um sol que só brilhava a noite E tudo o que eu quiser pode ser Basta imaginar para acontecer Dancei com mil fadinhas e com urubus Fui ao Vietnã pra comer cuscuz Cruzei com dinossauro em sua bicicleta E tudo o que eu quiser pode ser Basta imaginar para acontecer Fui ao Vietnã pra comer cuscuz